Caravela em guerra Bandeira pega fogo em queda Vira vela um velho que observa A nevo agarra um mastro irritado Olha fixamente pra frente, avista o fogo Pirata folgando E o velho maçã mastigando Manda capa chuma chua atirar no mar Até a luneta pegar pra avistar Algum garoto maroto Checando a bolsa ao lar Puta que pariu, vou me masturpar É tinha que esperar o verso um tim navegando em alto mar Talvez o Capitão tá com tesão Num Jack rodando a bolsinha Essa explosão Fez o rapaz virar comida de Zadinha E não quis Para de babar ser nojento Empresa que faz o filme Empresa que faz o filme Mulher na cozinha Cinema machista Parque artesanal da mulher Artista Matemática chapéu Vão te mostrar Os efeitos especiais que o filme tem Guerra de navio Quando o barril explode não tem pra ninguém Intimidação Jack coloca o chapéu com determinação Chegou a hora De mostrar ação Oh yeah Enquanto o Jack bebe Bebida no caso Escorregando no chão A música épica para parar da lugar Há uma cena engraçada que vai cativar a atenção do público Esse vai o navio Partir para uma aventura épica como você nunca viu Vai ter tiro e explosões Homem pulando de edificações O soldado vai chutar para a dama Salva-seio Um herói agrada a Jack que olha pra cá Dados rumo ao sul O Jack no parco é chato Quando tudo explode em você Quando o tubarão tenta te morder O Jack manda o macaco tomar no cu Na última aventura você vai viver Se você não mover essa raba Mulher tão atrás de você Então melhor correr com o Jack Espera ou eu espero Que consiga se salvar pulando Entre navios no alto mar Na cachoeira do oceano Pra saber se a moça vai salvar Mal posso esperar Piratas do Caribe A vingança de Salazar Oi pessoal Eu sou eu Mr. Palo do Fui Espero que vocês tenham gostado Do trailer literal de Piratas do Caribe Vingança de Salazar E antes que vocês perguntem Não é publicidade Nenhum trailer literal é publicidade É o cu Pronto, cu A Disney não ia deixar eu colocar cu no vídeo Ah, cu Olha só Eu queria que vocês fizessem duas coisas Por favor Coloquem aí nos comentários Trailers Qualquer trailer de qualquer coisa Jogo ou filme Que vocês queriam que tivesse trailer literal E eu vou fazer Se você ia comentar alguma coisa Algum filme, algum jogo Já viu que tem alguém que comentou E tem muito like E você dá um like Porque aí fica mais fácil Eu visualizar Ao invés de ficar lendo Comentário por comentário E a outra coisa que eu queria pedir É que vocês ligassem no Multishow Porque agora de 7 horas da noite Vai ter o Só pra Parodiar com o Ted O Ted O Youtuber Ted E o Marcelo Marrom Ficou muito bom Ficou muito engraçado Ficou muito engraçado Porque o Ted A gente ficou zoando pra caralho A gente zoou o Marcelo Marrom O Marcelo Marrom zoou a gente E tudo foi foda Tá foda Até agora Daqui a pouco 7 horas Daqui a pouco Terça-feira de 7 horas Então liga lá sua TV no Multishow Liga lá sua TV no Multishow E vai assistir só pra parodiar Tá na hora de assistir só pra parodiar Aí outra coisa Eu quero determinar uma meta Vamos bater 100 mil likes nesse vídeo 100 mil likes No último vídeo Eu vou ficar determinando a meta Porque o último vídeo Bateu muito like E foi pra primeiro lugar Na Home Primeiro lugar em alta Então deixa aí o like É muito importante Que vocês deixem um like aí embaixo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor E se inscrevam no canal Pra não perder nenhum vídeo Você vai ser notificado Toda vez que o vídeo for mandado For upado Você vai ser notificado Se inscreva, dê like Coloca o trailer que você quer E vai assistir só pra parodiar Lá no Multishow Antes que eu me esqueça Dá like É sério, dá like por favor